Cores. Azul, vermelho, amarelo, verde, laranja, preto. Mais uma vez. Azul, vermelho, amarelo, verde, laranja e preto. As formas geométricas. Triângulo, círculo, quadrado e retângulo. Mais uma vez. Triângulo, círculo, retângulo e quadrado. Alfabeto. Letra A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, T, R, S, T, U, V, D, A, F, 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 F A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, Z. Obrigada por assistir. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu joinha. Um grande beijo!